Bom, e aí, você conheceu alguém, às vezes uma gatinha que tem no seu interesse, às vezes fez um amigo, mas e aí, vamos pensar no processo, o que que se passa na cabeça dela? Bom, eu sempre tento descobrir isso, me observando e observando outras pessoas, isso é engraçado, a gente chega a algumas lógicas até meio cabulosas, mas eu vou tentar esplanar, vamos lá. Ela pensa duas coisas, primeira coisa, tá, qual é a primeira coisa, peraí, que eu tinha esquecido, eu sei que a segunda, ah, lembrei, 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 bom, ela quer saber se você tem um conhecimento, né, ou não tem conhecimento nenhum, é um cérebro oco, ocado mesmo, tá, e o que que isso quer dizer, o que que isso significa? Bom, o seguinte é o seguinte, que ninguém gosta do extremo, ninguém quer um cabeça oca do lado, ninguém também quer um supergênio do lado, talvez tira o erro da outra pessoa, talvez às vezes a gente é até melhor você passar por um burro, não por um burro, né, mas mais ou menos. Bom, já percebeu que ninguém gosta dos extremos, ninguém gosta de eu calar demais, nem que faça demais, mas eu sempre penso o seguinte, é necessário desequilíbrio para haver equilíbrio, é preciso ir aos extremos, tá, poder aprender alguma coisa e chegar a uma noção do todo, na minha opinião, mas eu continuo respeitando a tua também, você talvez peça diferente de mim. Bom, esse aí é o primeiro pensamento que passa na cabeça das pessoas, se a pessoa é uma cabeça oca, né, ou se a pessoa é um mega inteligente. Bom, como eu falei, ninguém gosta dos extremos. Qual é a segunda coisa que se passa na cabeça da outra pessoa? Ai, meu Deus, é uma revolência do auto-interesse, mas não tem nada a ver com isso, eu não vou falar nesse vídeo, não, mas vamos lá. A cara quer saber se a pessoa é bem financeiramente ou mal financeiramente, ou seja, quer saber se a pessoa é rica ou pobre. O grande problema hoje em dia em contato é o seguinte, que todo mundo compra um carro bacana, financiado em, sei lá quantas milhões de vezes, com a valise do pai, né. Tá muito fácil hoje em dia adquirir carro. Então, assim, não dá pra gente saber hoje em dia quem que é rico e quem que é pobre, a não ser que a gente se aprofunda na amizade. Bom, mas isso é o que se passa na cabeça das outras pessoas. Eu não estou falando que o meu interesse é fazer amizade com gente rica, nem fazer amizade ou deixar de fazer amizade com pessoas mais humildes. Estou tentando explanar, tá, o ponto de vista, assim, da grande maioria das pessoas. O que a maioria das pessoas pensa? Não concorda e nem discorda. Foi o que lhes foi ensinado, né. E terceiro, que eu não tinha falado, só tinha falado de dois, é se ela pode fazer ou não amizade com você. dependendo dos valores dela, do que ela enxergou em você. É confuso isso, né. Mas é uma realidade. Então, fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Às vezes eu queria te dar uma dica preciosa. Fique esperto.